RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. A rua Viriato da Cruz, nos arredores da Praça da Independência, ganhou um novo rosto graças ao trabalho comunitário dos cambistas e da loja Mundo das Tintas, que se juntaram para dar nova imagem a este local. Durante o fim de semana, estes homens de negócio pegaram na vassoura, pás e mangueiras e dedicaram-se à limpeza deste local com o objetivo de contribuir para melhorar a imagem da cidade de São Tomé. Vejam-se a plantar páscara para melhorar... ...e onde osви saemismos aluno fez o apoioleiro de Sonos da Pुt-Voc, como os Москвos dos discardedjenos, as o computador daеюсь, na verdadeiro vez em제�ou a parte do risco, por que é isso vêm fer demasiadouther e digitруndente que vai comemorar a posição lenta. Hoje em sobe, durante a semana. Então, vamos lá, vamos lá. Eu me lembro de que todos os que estão meizando, eu confio em que as pessoas me ajudam a melhorar. Então eu me lembro de que eu agüera-se que s'entrae eu mais. Então eu vou tirar um prazer e eu vou tirar a minha vida. E eu vou tirar a minha vida. Nós estamos mais em frente de uma minha vida. E eu acho que as pessoas me ajudam a ficar muito bem. Eu vou tirar isso aí. Eu vou tirar essas coisas aqui. Eu vou tirar a minha vida. Eu vou tirar isso aí. Eu vou tirar isso aí. E aí Vários membros da Associação dos Cambistas abraçaram a causa, deixando apelos para que o exemplo seja seguido por outros grupos e associações. E aí 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 Estrada limpa, passeios limpos, passadeiras, é assim que ficou a rua Viriato da Cruz, graças à iniciativa da loja Mundo das Tintas, em parceria com a Câmara Distrital de Água Grande e o Instituto Nacional dos Transportes Terrestres. E aí 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 Obrigado. 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 RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.